As feras estão voltando, Power Fight Extreme, MMA, Mix de Martial Arts, dia 13, sábado, 18 horas, no Círculo Militar, informações 3324-3336. Márcio Gracinha está treinando aqui na UDL, atleta UDL agora, faixa preta de jiu-jitsu, está com um compromisso marcado para o dia 13 de março no Power Fight Extreme, que vai acontecer no Círculo Militar, a partir das 19 horas. Márcio, fala um pouquinho da tua luta aí, cara, você vai pegar quem? Eu vou lutar com um atleta de Belém, Eliard Santos, ele é faixa preta de jiu-jitsu também, então eu acho que essa luta vai... Eu quero... Como eu vou estar voltando a lutar em Curitiba depois de 3 anos, eu tenho uma responsabilidade um pouco maior, por estar lutando em casa, ter a torcida, eu sei que eu preciso me apresentar bem, Eu não vou, não posso prometer vitória, mas pode ter certeza que eu vou entrar com muita garra, determinação, porque o público curitibano é um público que entende de luta, é um público exigente, então eu quero dar um grande espetáculo para eles, pode ter certeza que eu vou estar 100% para essa luta. E o treinão aqui na UDL, bicho, você acertou aí, cara? Posso dizer que estou muito feliz hoje, eu passei momentos de dois anos aí no Brasil que eu fiquei sem lutar, sem perspectiva, e parece que em 2009, entre 2010 agora, as coisas estão indo muito bem. O treino da UDL, posso dizer que está muito, muito bom mesmo, a equipe está unida, todo mundo vai estar lutando, os ótimos professores, tem o Dida na parte de pé, tem o Fabinho no oeste, tem o Simpsons na parte de chão, então está perfeito o treino, estou muito feliz mesmo. Beleza, cara, pô, a UDL está com bastante compromisso aí, março a galera está lutando, já tem luta para a galera até em maio, cara, como é que você vê esse momento aí do time, cara? Eu acho que isso aí é o resultado do trabalho, é o resultado da união do time, foi o que eu falei, muita gente está com o compromisso marcado, mas mesmo antes de saber desse compromisso, estava todo mundo treinando, a gente não parou nem Natal, nem Ano Novo, então acho que isso é uma recompensa para o trabalho de todo mundo, todo mundo com luta, todo mundo feliz, todo mundo um torcendo para o outro, acho que isso é o mais importante, acho que o nosso diferencial é esse, não tem vaidade aqui, todo mundo está para ajudar o outro, está para torcer, está ali para estar junto mesmo, acho que é isso que está deixando a UDL tão grande. Cara, manda um recado para a galera aí, principalmente o pessoal de Curitiba aí, para que não percam o evento no próximo sábado aí, bicho. Dia 13 então, galera, pelo que os produtores estão falando, o Power Fight Extreme 2 parece que vai vir muito forte, vai ser um grande show, o MMA está crescendo muito, o esporte que mais cresce na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e aqui no Brasil parece que as coisas estão crescendo, a mídia está investindo, pô, então galera, compareçam lá, vai ser um evento muito legal mesmo, a galera está afim de lutar, está afim de fazer esse show, pode ter certeza, eu vou entrar com muita vontade, determinação, eu vou fazer um meu melhor ali em cima.